Campina Grande mudou, as pessoas mudam o tempo todo, o modo de ouvir rádio também mudou e as suas escolhas contribuem com estas mudanças. Escolha ter paz em meio à multidão, escolha ser feliz e alegre ao lado de quem você ama, escolha sorrir independente das circunstâncias, escolha abraçar a vida de peito aberto, escolha o novo, sintonize a rádio 101.1 FM, a melhor frequência.